Montei o meu cavalo Para eu te ver bailar A tua dança era linda E o remexer do teu corpo Havia um brilho no teu olhar E um sorriso no teu rosto Baila, baila Baila, baila, cigana linda Baila, baila Tu há de ser minha Ai, baila, baila Oh, linda cigana Ai, baila, baila Aqui está quem te ama O acampamento estava em festa E a festa estava animada E ao longe eu ouvia Ciganos e ciganas Rindo à gargalhada E a lua iluminava O teu olhar de feiticeira E ao som da minha guitarra Tu cantavas e bailavas De volta de uma fogueira Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cigana linda Baila, baila Tu há de ser minha Ai, baila, baila Oh, linda cigana Ai, baila, baila Aqui está quem te ama Eu, lola, lola, lola Eu, lola, lola, lola Eu, lola, lola, lola Eu, lola, lola, lola